Hoje é dia 15 de dezembro de 2016. É a segunda vez que esse carro aparece e fica aí. Exatamente na posição daquele carro branco que o empregado do barquitério botava. Essa é uma forma de mostrar que essa casa continua sendo vigiada pela polícia bandida e pelos políticos corruptos. É uma forma também de mostrar intimidação. Então, tirar o carro do empregado do barquitério e agora botam outros carros. Esse aí já é a segunda vez que aparece. Isso aí é uma forma de mostrar que a casa continua sendo vigiada e também uma forma de intimidar. Observem que é tudo vazio, só coloca o carro ali na posição aonde ficava o carro do empregado do barquitério. Tudo vazio. Isso também é violência psicológica. Porque depois de tanto ataque, continuar colocando o carro exatamente na posição, olha só, tudo vazio. Na posição aonde ficava o carro do empregado do barquitério é violência psicológica para afetar o psicológico da vítima. Tiraram o carro do empregado do barquitério e botaram esse Fusca velho. Às vezes vem outros. Mas isso é violência psicológica para afetar o emocional da vítima, que sou eu. Já é a segunda vez que esse Fusca velho aparece aí. Somente essa semana. Isso é violência psicológica para afetar o psicológico da vítima. Hoje é 15 de dezembro de 2016.